É pessoal, chegou a hora do Biel voltar pra casa né, agora fica a pergunta se o relacionamento vai continuar né, e bom, eu espero que continue, pois tudo está caminhando certo, inclusive eles até acabaram de gravar uma música juntos né, e não sei muito bem quando vai estrear, mas quando estrear eu também vou trazer pra vocês, estarem indo lá prestigiar essa música que eles fizeram em parceria, imagine só, a Thaís é uma excelente cantora, ela tem uma voz muito boa, ela com certeza fez uma música muito boa, então a Thaís não estava na Fazenda unicamente porque ela era uma famosinha que caiu no esquecimento, não, ela tinha talento, ela tem uma voz muito bonita e simplesmente ela fez por merecer o sucesso que teve, não foi por acaso né, então com certeza aí nós torcemos para que eles continuem juntos, pelo simples fato deles combinarem muito, de eles terem tido uma história no reality que cativou tantas pessoas ao redor do Brasil, hoje você tem muitas e muitas pessoas que admiram e torcem muito por esse casal, muito mais do que esses casais da Rede Globo e tudo mais que eram pra ser os grandes famosos né, hoje em dia você não está vendo mais isso, agora você está vendo as coisas como realmente são né, quem as pessoas escolheram de fato, não foi forçado como sempre, ali foi um reality onde você teria a oportunidade de conhecer as pessoas e as que aceitaram com toda certeza, eu tenho total certeza nisso que eu te digo meus amigos, que o Biel deve ter uma grande, uma grande satisfação em ter todos vocês torcendo por ele dessa forma, isso eu tenho total certeza, é, até eu inclusive que faço esses vídeos, tenho total admiração, quando eu vi a primeira vez nele na fazenda eu falei, esse cara tem um brilho diferente, é ele que vai conquistar tudo, mas eu vi realmente que a perseguição era tanta, era tanta que seria quase impossível dele vencer, e foi como eu achei, mas teve uma coisa que ninguém esperava que era o grande público, o que ele ganharia e vem ganhando, é, pelo carisma e a honestidade que ele sempre tratou tudo a sua volta, inclusive no jogo, inclusive nas, nas técnicas de jogo, nas estratégias de jogo, sempre jogou extremamente limpo, coisa que muita gente ali não fez, e por isso essas pessoas também estão caindo no esquecimento né, e devem ser esquecidas, diga-se de passagem isso também.